Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou fazer a quarta parte, mostrar os famosos que treinam jiu-jitsu que você provavelmente não sabia, certo? Então bora pro vídeo. Vamos lá pessoal, listei 10 nomes, certo? E famosos que treinam jiu-jitsu que você provavelmente não sabia. Lembrando, eu já fiz outro vídeo como eu falei, tem a parte de 1, 2 e 3, vou deixar aqui na descrição que fica mais fácil pra vocês verem os vídeos. Então vamos pro primeiro. Pessoal, o primeiro é o MC Cabelinho, certo? Cantor. Ele é faixa branca de jiu-jitsu, ele treina na academia do Tererê, na comunidade do Canta Galo. Então, ele começou a treinar durante a quarentena, ele vai ficar muito tempo em casa e começou a treinar jiu-jitsu. Os parceiros de treino dele é o Nathan Schweng, o Jonathan Marques e o Alexandre Ribeiro. Então pô, é bom ver o cara que tipo, ele é ligado à música e tal, mas sempre que ele tem um tempinho, tá lá no Canta Galo, na academia do Tererê, fazendo esse treino de jiu-jitsu, certo? Até tá botando as fotos na sequência dele treinando com o pessoal lá. Vamos pro segundo. O próximo é Bichente Lizarazo, é um jogador de futebol, em jogador de futebol, que de fato é campeão com a... Com a França, em 98, né? É incrível que parece, tipo, depois da sua carreira como jogador, ele começou no jiu-jitsu, né? Foi até campeão europeu, desde jiu-jitsu em 2009. É, tipo, é engraçado ver o cara lá no futebol, se aposentou do futebol e foi pros tatames, né? Fazer a carreira no tatame. E chegou na faixa preta, hoje ela é faixa preta, certo? E também hoje ele se mantém ativo, treinando, na verdade, a faixa preta. Tem até uma fodera treinando com o José Aldo. Então o cara tá muito treinador, né? Beleza, pessoal? Vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é o Rods Lima, certo? A apresentadora do UFC. Pô, quem acompanha o UFC sabe quem é o cara. Ele chegou na faixa preta do jiu-jitsu, certo? E ele treina com o mestre Everaldo Penko, na EP jiu-jitsu. Então você vê, tipo, o cara é comentarista. Tem muitos comentaristas que nem entendem de jiu-jitsu. Então o cara é faixa preta, então, pô, ele sabe muito de jiu-jitsu, né? Então tem toda a notoriedade de... E questão de arte marcial em si, né? Porque o UFC não é só jiu-jitsu. Mas o cara entende a arte marcial e se puja praticando uma arte marcial. Beleza? Vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é Junior Lima, né? O cantor que fez aquela famosa... Quem nunca viu? Escutou as músicas de Sandy e Junior, né? Na dupla que ele fez com a irmã Sandy. E ele chegou à faixa preta de jiu-jitsu. Pegou a faixa preta de jiu-jitsu. Se eu não me engano, ele treina há mais de 11 anos de jiu-jitsu. Então tem uma carreira boa no... Tem um tempo, né? Melhor dizendo, bom, de arte marcial. E ele treina com o Jeremias e o Márcio Vilaca, certo? São alguns parceiros de treino dele. Então vou te dar algumas fotos aí pra vocês verem. Fica mais fácil pra vocês verem. Também se quiserem, invente. Vai seguir nas redes sociais deles. Que eles postam de vez em quando. Tem postagem deles de treinagem de jiu-jitsu e de kimono. Beleza? Vamos pro próximo. Pessoal, a próxima é Su Yang. Seria da cantora. Pô, tem até uma foto dela famosa. Que já rodou muitas vezes no mundo de jiu-jitsu, né? Porque é uma mulher bonita. E ela treina jiu-jitsu. Mas ela chegou a pegar a faixa preta. Tá com sua família agora morando na Califórnia, certo? Lá ela... Toda sua família, com marido, filho, mora lá na Califórnia. Onde ela tem uma academia de jiu-jitsu. Ela puxa o treino de jiu-jitsu, certo? E ela treina jiu-jitsu há mais de 17 anos. Então, pô, ela tem uma carreira muito boa. Já é faixa preta. Então tem uma experiência. Então, evoluindo jiu-jitsu lá. Treinando jiu-jitsu lá na Califórnia. Dando uma aula, treinando. Enfim, vamos pro próximo. Pessoal, a próxima é a atriz Talayala, certo? Ela começou a treinar jiu-jitsu. Porque muitos atores fazem isso. Tipo, vão fazer certo papel. Ela foi fazer numa série, se eu não me engano. Papel do policial. Então ela buscou um treinamento. Pra ter uma noção de arte marcial, né? De abordagem. De arte marcial em si. Pra... Pô, porque a maioria dos policiais tem uma noção boa, né? Então ela queria treinar já pra conseguir fazer melhor as cenas, né? Durante a série. Beleza? Vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é o ator Rodrigo Lombardi. Pô, quem não conhece, o cara já fez muitas novelas aí na TV. Ele é faixa roxa de jiu-jitsu, certo? E ele treinou na academia no Rio de Janeiro. E tipo, o primeiro contato dele no jiu-jitsu foi porque viu o Royce Grace no UFC, né? Nos primeiros UFC que o Royce Grace ganhou. Pô, ele até fez o jiu-jitsu. Tá, quero aprender isso. Aí começou a praticar arte suave. Isso é uma coisa bem legal. Porque tem muitas pessoas realmente, pô, viram o Royce lá com o jiu-jitsu. Botou a prova contra outros artes marciais. E os caras queriam ver, aprender isso. Porque, pô, um cara franzino, bem menor que os outros caras. Finalizou todo mundo. Então todo mundo ficou querendo aprender. Então ali realmente foi um banque e fez muito jeito de praticar o jiu-jitsu. Beleza? Vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é o ator Thiago Rodrigues, certo? Ele é faixa roxa de jiu-jitsu. E ele começou a treinar por causa do seu tio, né? Que praticava a sua arte marcial, o jiu-jitsu, né? E ele viu e acabou se interessando. E quase virou atleta profissional, né? Acabou indo pra carreira de ator, né? Mas você vê, tipo, muitos caras, pô, realmente treinaram. Quase chegaram a virar profissional. Mas o importante é que, tipo, conhecer a arte suave e tá treinando até hoje, né? Vamos pro próximo. O próximo é o Ed O'Neill, certo? É um ator. Ele é bastante conhecido porque fez algumas séries nos Estados Unidos, né? E ele treina na academia do Rory & Grace. E, pô, ele já tem uma bagagem boa. Você pode até ver no Instagram dele, no Instagram do Rory, eu tenho algumas fotos dele. Ele treina, pô, há mais de 20 anos, se eu não me engano, jiu-jitsu. Então, pô, ele tem uma carreira indiscutível no jiu-jitsu, certo? Beleza? Vamos pro próximo. Pessoal, o décimo é o ator Wesley Snipes, pô, quem dos anos 80, 90, conhece esse cara? Já fez o play de Caçador dos Vampiros, já fez vários filmes, é bom no cinema. Ele treina esporadicamente, uma vez ou outra, na academia do Rory & Grace, do Beverly Hills. Pô, esse cara é o Rory & Grace. Você pode ver até os outros vídeos que eu fiz. Pô, muitos famosos treinam com esse cara. Ele é conhecido por ser o mestre dos famosos, né? Ele treina muita gente famosa. Mas, é isso, tipo, o Wesley Snipes, ele treina de vez em quando. Ele já é, se eu não me engano, ele já é formado em outras artes marciais, o Wesley Snipes, faixa preta até. Eu não me engano quais. Vou estar deixando aqui, se eu lembrar, eu boto aqui pra vocês. Então, pesquisem o que vocês acham. Ele já é faixa preta e algumas outras artes marciais. Beleza, pessoal? Assim, bônus. Tem muito um bônus aí, né? Eu disse que ia só dar 10 atores. Mas, vamos botar mais uma nessa lista, certo? Que até eu vi, nesses dias de hoje, treinando, que é a atriz e modela Gisele Bittin, certo? Pô, foi muito legal. Tem até um vídeo dela. Depois você se procura no Instagram, então, no YouTube, com certeza deve ter. Vou deixar aqui na descrição dela treinando Jiu-Jitsu. Ela, pô, tem um vídeo dela fazendo os movimentos muito legais, tipo, na Academia dos Valentes Brothers, né? Pô, ela disse que é muito bom. O Jiu-Jitsu deu muita confiança, ela falou, né? Que trouxe mais confiança, além de cuidar do físico, do condicionamento físico. O aumento da confiança quando você treina Jiu-Jitsu é muito, pessoal. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Trouxe aí alguns famosos que treinam Jiu-Jitsu e provavelmente você não sabia. Alguns vocês sabiam e outros não. Mas, se eu esqueci de algum, deixe aí no comentário, eu posso fazer outra parte desse vídeo, certo? Então, é isso aí, pessoal. Lembrando, se gostou desse vídeo, para não perder outros vídeos que eu postar, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito importante, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, com o sininho ativo, você já recebe a notificação. Você também deixa o like. Muito importante, pessoal, nessa mãozinha, ó. Ó, vamos parar o vídeo agora. Vai lá, deixa o like. Deixou o like? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Também tem os patrocinadores que ajudam o canal. Tá aqui na descrição. Dá uma moral lá para eles. Então, tamo junto. Os! Tchau. 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 Tchau.